Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo de soma, diretamente a gente parou. Deu merda com o nosso trenzinho da alegria, né? Pra variar. Eu pelo menos tenho minha lanterna da alegria, tenho. Bonito, eu acho que eu tô meio machucado, porque minha visão está meio turva. Ah não, água não, velho. Eu tenho meio que trauma em jogos que tem água da Freak, não. Que porra é essa? Tem alguém me ligando? Alô gente, eu atendo aqui, pode deixar. Deixa eu ver quem é. Simon, Simon, você está lá? Catherine, você está lá? Eu estava no caminho, mas o trenzinho do trem, ele foi desculpa. Você está bem? O sistema diz que a área está fechada para uma desculpação desculpação. Não, eu não estou bem. O que aconteceu no mundo? Por que estamos em água? Bom, você está realmente fora do lugar, não é? Olha, não se preocupe agora. Eu percebo que você está confusado, mas você está tão perto da Landa. Se você for só continuar indo. Quanto perto? Posso ir lá? Sim, mas o trenzinho está fechado para proteger a estrutura do total do colapso. O que você precisa encontrar é a caixa de mantinhação. Isso vai levar fora. A caixa de mantinhação? Não tem problema. Olha isso. O que está acontecendo lá? Ah, meu Deus. O que está acontecendo, amigo? Não está acontecendo nada, velho. Está tudo tão bem. Catherine? Você está bem? Ah, meu Deus. Por que ela me manda uma dessas, velho? O que está acontecendo? Não está acontecendo nada, amiga. Está tudo tranquilo, mano. Olha aí, ó, que bonito esses negócios aqui, ó. O que é isso aqui? O que ele está falando? Tá, achei um buraco aqui. Mas eu quero ir para cá porque aqui tem um negocinho de eu me curar, pelo que parece. Parece não, definitivamente. Agora sim. Eita, caralho. Puta que pariu. Deu merda. Ah, meu Deus. Está vazando água. Cadê a água que eu abri, porra? Vai, está aqui. Puxa a porta. Tá, não dá para puxar a porta. Foda-se. Ah, vamos. Perfeito. Olha só, vamos para a luz. Vamos para a luz, que a luz nos guia para o lugar mais legal. Olha como fogo melinho, que bonito. Fogo melinho, mais conhecido como... Puxa, o que eu tenho que fazer com isso? Ah, tá. Vamos lá, mostrar. Omnituo, Jane, help her. Alô? O que está rolando, gente? Puta que pariu. Ah, tá. Aqui nós vamos de novo. Aqui nós vamos de novo. Vamos na onda deles, né, velho? Se os caras gostam de subir escada. Oi, conchinha bonitinha. Tudo bem? Tudo ótimo comigo. Eu ainda vejo a hora que vai vir um tubarão querendo me comer. Oh, meu Deus. Os caras tinham uns bagulho bem subterrâneos mesmo. Eu posso voar em Lâmbida, certo? Hum. Eu quero dizer, realmente, quanto grande é o oceano, né, amigo? Nada grande é por um oceano. Alô, gente, alguém viu a Lâmbida por aí? Não? Tudo bem. Vamos seguir em frente. Vamos seguir a luz, né? É o que eu aprendi nas minhas vidas. Ah, sou eu que estou gemendo, cara. Eu pensei que fosse alguma outra pessoa. Então estou tranquilo, né, velho? Se sou eu que estou gemendo, estamos de boa. Se fosse alguém aí, a coisa não ia ser boa, não, velho. Caralho, mano. Ficar andando embaixo d'água é muito ruim. Olha, está por ir voando. Voando não, né? Nadando, mas... 350 metros de profundidade? Será? Eu não sei. Não faço ideia de como eles medem as coisas no fundo do mar. Gente, alguém viu aí a estação Lâmbida? Eita, cara, tem um navio afundado aqui. Eu acho. Caralho! Tem um submarino afundado. É o Pecuro. Pecuro! Oi, Pecuro! Dá para eu ver alguma coisa aqui escondida, será? Não, é só um submarino mesmo. Interessante, velho. Umas coisinhas aí, né? Extras. Deveras. Interessante. Tá, Lâmbida. Lâmbida! Lâmbida, chamo! Amigo, como entra nesse lugar aí? Construíram. Ai, caralho, o bicho tá me vendo, porra. Filha da puta, sai de trás de mim! Filha da puta, quase subi pego por essa merda. Ah, tá. Esse robô é fácil passar, mano. Só sair correndo que essa pôr não me pega, não, mano. Se fodeu. Acho que até agora só apareciam uns bichinhos, né, de boas, mano. Tem baleia? Ah, meu Deus. Só o tubarão martelo ali, caralho. Espero que ele não queira me comer. O que é isso aqui que tem luz? Acho que não é por aqui. Tem baleia essa porra. Cadê a baleia, mano? Eu acho que é ali a Lâmbida, hein? É essa porra ali. Tem um tubarão tentando entrar nessa merda ainda. Lâmbida, é aqui mesmo, mas tá obstruída. Vamos ver. Não é porra nenhuma, mano. Tá aberto. Então por que dá pra eu vir pra cá? Eu quero vir pra cá também. Deixa eu ver. Né, já que dá pra eu vir pra cá também. Aí, ó. Vamos ver o que é isso aqui. Aí, ó. Viu? Dá pra utilizar aqui. Vamos ver. Hum. Hum, chip de corte tem que ser necessário. Ah, é pra fugir. Vou pegar meu negócio então, né, velho? Não vou deixar aqui. Então, se pá, é lá na Lâmbida que eu vou encontrar isso, né? Deixa eu dar mais uma explorada pra cá, já que me permite, né? Ou melhor não. Não, melhor não. Melhor não, gente. Vamos pra Lâmbida. Vamos seguir em frente. Não tenta inventar a moda, Alan. Que você vai se fuder. Você vai se ferrar. E não é bacana se ferrar. Já abriu a Lâmbida, vamos. É a porra uma antena, a Lâmbida. É a porra uma antena, a Lâmbida. É aqui mesmo, amigo. É isso, moleque. Vamos. Apagar a luz. Perfeito. Ai, meu Deus. Lá vamos nós. Eu tô ouvindo barulhos que eu não gosto. Então, eu vou pra cá. Aqui tem barulhos que eu gosto, que é de conchas. Ali, ó. Conchas. Quem não gosta de conchas, né, gente? Eu adoro conchas, inclusive. Não tem nada pra eu pegar, né? Engraçado. Tipo, eu não achei nada que me cure ou algo assim. Ah! O bagulho me cura, o que eu enfio o dedo, né? Esqueci. O que que é isso, caralho? Catherine? Não, olhe. Não olhe pra quê, caralho? Que caralho é isso? Eu acho que é seguro de me sair agora. Simon, aqui. Não, não você também. Eu realmente esperava que você fosse humana. Não deixe a arquitetura te mentir. Eu era humana por uma vez. Ela sabe pelo menos que ela é um robô. Isso é... Tudo isso é machucado. Eu me enxergo. Não há nada mais. Calma, não é o fim do mundo. Você é certeza? É certeza como se parece. Por tudo que eu sei, não há ninguém mais além de mim. O que você quer dizer? Eu estou aqui. Não me enxerguei a forma correta. Mas eu me enxerguei a qualquer humana mais além de mim. Você olheu para você hoje? Você é uma camada de camada, com algumas eletrônicas. Eu me enxerguei a qualquer coisa. Eu... Eu não... Você não quer pensar sobre isso? Vamos começar a pensar sobre isso. Eu... Eu não quero fazer isso. Eu não quero ser isso. Eu quero sair. Antes de você fazer algo haste, você pode me ajudar com algo? O que? Eu estava tentando descobrir o que aconteceu com meu projeto quando aquele bruto me derrubou para o chão. O projeto? Como pode ser algo que importa quando você sabe que você é um robô de robô de robô de robô de robô? Ok. Focus. Eu preciso que você me fixe para que eu possa voltar para trabalho. Then you can talk as much as you want. You gotta be kidding, right? I think I have a better chance of building myself a time machine than of putting you back together. I just need to access the computer. Oh, is that an Omnitool you're carrying? Oh, the door opener? I picked it up at Upsilon where I woke up. I don't know what to do. Plug it into the terminal. Sure, whatever. Tá bom, amiga. Onde que eu conecto? Caralho, então pelo menos essa dela é um robô? Just plug my Cortex chip into the tools. What's a Cortex chip? Tá bom, amiga. Eu não sei o que que é, velho. Pelo menos ela sabe que é um robô, era isso que eu tava falando. Você já é bem-vindo. O Omnitool está pronto agora. Tá, cadê seu chip? Amiga, eu não sei cadê a porta do chip. Abre a porta do chip. É standardizado. Caralho, não tem. Tudo bem, vamos dar uma escolha. Então, eu queria saber cadê o seu chip. Ah, achei seu chip, obrigado. Eu acho que isso é o chip. Definitivamente isso é o chip. Custom, Cortex chip, bound. Shutting down, help a chip. Have a place, Dave. ...puxo, praticamente tudo vai funcionar. Oh, isso parece estranho. Eu estou no Omnitool? Obrigado. Então, o que é o projeto? Meu projeto? Oh, bem, eu salvou todas as pessoas na estação como brain scans e colocou-los em um mundo artificial. Nós vamos lançar isso em espaço para salvar-lo, bem, tudo isso. Você está dizendo que você vai lançar um mundo computador em espaço? Sim. Foi apenas um projeto de projeto em primeiro lugar, mas foi muito sério depois que o comédio tomou a surpresa. Aí, de repente, foi muito importante e foi oficialmente nomeado o Ark. Isso é apropriado. Como você conseguiu? Eu não sei. Essa versão de mim que eu sou. Isso veio de uma scan que eu fiz muito early em frente. A living Catherine poderia muito bem terminar o projeto e lançá-lo. Eu acho que ela ainda poderia estar vivo. Uma ideia estranha. Então, os robôs de conversa, são também scans que você fez? Eles podem ser, mas eu não sei. Eu esperava muito mais sensação se isso fosse o caso. Ah, tudo bem, final. O que está acontecendo? Eu consegui restaurar algumas informações do seu server de backup. Observer, isso deveria nos dizer tudo o que precisamos. Ok. Oh. Você poderia me dar um favor e correr para a outra sala e olhar? Não. Eu não acho que seja capaz de ver os filhos nesta condição. Eu preciso saber que o Ark está seguro. Então, amiga, na outra sala... Obrigada. Eu vou enrolar a porta para você. Não, não. Está de boa. Está tranquilo. Está. Chegue o computador na outra sala. Ai, vaca-punda. O derrubou. Qual sala, amiga? O que você disse antes? Você é de Toronto? Sim. Eu só fui para um scan de cabeça e, de repente, aqui eu estou. Isso não faz sentido. Como? Por que alguém pode trazer um scan de Toronto? Você acha que isso é estranho? O que se eu te dizer que estava em 2015? Uou. Caralho, moleque. Caralho, é verdade, né? Que ano que a gente está? Que ano que a gente está? Meu Deus, eu estou muito louco. Ah, que eu não tenho... Ai, meu Deus. O que você está fazendo? Cuidado. Ai, cara, tem a pôr do robô ali. Ai, meu Deus, que susto. Eu pensei que ele estava aqui. Está foda-se. Onde que é? Ai, gente. Onde que é para eu ir, velho? Não faz sentido, cara. Você disse algo? Desculpe, ainda estou tentando descobrir como você chegou aqui. Eu também. É isso. Eu gostaria de saber quem pensou que enviar um canadiano para o bottom do céu era uma boa ideia. Bom, eu espero que esteja aqui. Ah, eu dei a volta. Que ótimo. Amiga, então. Você falou para eu ir na outra sala? É, só que eu não sei qual sala a senhora gostaria que eu, tipo, né, fosse. Ela falou que ela destrancou uma porta. Qual diabo de porta aquela? Ah, talvez seja essa. Ah, é aqui mesmo, olha lá. É aqui? Lambda Headquarters. Olha, tem três triângulos que eu não sei que diabo é isso. Tá, talvez não seja... Já achei, ó. Arca. Ou não. Vamos olhar melhor. Caralho, velho. Tá, pesquisa de opinião. Entrevista 1. Vamos reproduzir. Você está emocionada sobre o arco? Em primeiro lugar, eu não conseguia realmente ver o ponto disso. Mas então eu pensei... Por que não deveríamos esperar, certo? Eu quero dizer... Se nós pudermos salvar, mesmo só um pequeno peço de nós mesmos... Por que não pudermos fazer isso? Não é que eu sou um robô? Eu acho que eu sou um robô. Eu acho que eu sou um robô. Eu acho que é um robô. Não é que eu sou um robô. Você já já resolveu o maior problema. Como nos levar todos lá. Agora, tudo que a gente tem que fazer é construir a coisa mal. Ok, amigo. Valeu, vamos lá. Mark Sarin. Bacana, vamos lá. Ambientes da arca. Sim, são alguns rendimentos primeiros do mundo dentro. Então, vamos lá. A sensação física. Normal. Ah, tá. Normal. Consentos que converria a sinto-me perdido. Seus sentidos? Sinto-me mais sensível e consciente, eu diria. Sensação de sonoro prazeroso. Não gosto. Algo está errado. Não sei se o Mark Sarin faz não ser mais totalmente humano. Ah, sim. Lamento minha existência anterior. Como você conhece o sonoro como continuação, como novo capítulo? É algo como o novo capítulo da minha vida, vamos dizer. Você acha que a nova existência será uma vida que vale a pena viver? Não, é muito diferente da realidade de tudo que eu conheço. Você preferiria remover do projeto e aceitar a morte? Talvez. Tá, obrigado. Talvez mude alguma coisa. Vamos lá. Rastreador da arca. Selecione o setor. Oh, isso é inteligente. O que você acha disso? A arca ainda funciona? Eu realmente preciso saber o que aconteceu com ela. Eu acho que sim. Está fazendo algo, pelo menos. Onde está? Ah, eu tenho que encontrar a arca. A arca fordada. Vamos ver aqui. Tá, vamos ver aqui. Que porra? Cadê essa merda dessa arca, mano? Tá perto. Ficou mais tempo o negócio. Achei. Ah, olha onde é. Caralho, eu tenho que achar... Tá, calma. Tá, tá perto daqui. Vamos ver. Não, pra cima. Aqui. Mais aqui. Tá aqui, então. Ou aqui. Acho que tá aqui. Tá na mão. Tau. Tá na estação Tau. Eu tô na Lambda. Meu Deus, por onde é pra caralho? Meu Deus, mano! Tá aqui. Perfeito. Aí, aí. Ah, fala certo. Agora eu vou ter que achar a estante que tá. Ah, tá. Olha lá, achei a arca. Não. Não. É na Terra. É tão perto do fogo, eles quase fizeram. Caralho! Não vai fazer isso por muito tempo nesse estado. Um par de décadas, pelo menos. Não é muito para construir um futuro. Ok. Podemos entrar no arca? Eu acho, mas eu não estou exatamente flexível no momento. Amiga, eu não posso te levar no meu cajadinho lá, velho? Eu vou nos levar lá. Aí. Eu não vou usar essa aqui. É porque eu tô com a vida cheia. Dá energia. Ah, meu Deus. Vamos para a teta, amiga, vai. Catherine, olhe por aqui. O que mais tem que fazer? Você sabe o que? Eu encontrei um vaso descanso, apenas fora. Beto que isso pode nos levar para a Theta. Sério? Não parece completamente fora de acção. Mesmo se encheu um pouco quando eu testei o Omnitool. Ok, então. Vamos ter uma olhada. Vou só se ejectar dessa coisa. Não esqueça de me levar com você. Pode deixar. Espera, espera. Ok, só... Tenha certeza de me ligar em algum momento. Você conseguiu. Boa sorte, Simon. Ai, meu Deus. Lá vamos nós, né, velho? Vou lá pra fora. Ai, meu Deus. Tô com medo. Que porra que era aquela que eu não podia olhar, velho? Toma no cu, velho. Se liga, maluco. Não gostei não, mano. Vamos lá. Vamos vazar. Tá. Agora, por exemplo, o Cortex, né? O que eu precisava. Então, eu fico mais tranquilo, então. Isso é louco, mano. Eu acho que vai dar merda esse barquinho da pé. Eu acho que vai dar bosta esse barquinho também, viu? Vocês não estão ligados. Eu acho que vai dar tanta bosta esse barquinho. Já me fudi lá no outro, no trem. Por que eu não me fudiria no barquinho, né, mano? Você tá maluco, velho? Você é louco. Eu acho que vai dar muita merda esse barquinho. Enfim, gente. Eu acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui. No próximo a gente já vai pra esse barco, não. Pra esse negócio submarino. E já... Ai, meu Deus. Por que que você tá piscando? Para. E vê o que que acontece lá. Espero que vocês tenham gostado. Comenta e caixa no favor. Muito obrigado pelo seu gostei. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um abraço. Falou.